Quando eu digo geografia, matemática, português, história, todos esses elementos estão contidos na palavra matéria. Vamos dizer que fossem conjuntinhos menores, estivessem lá contidos no conjunto maior matéria. Uma comparação meio estranha, mas para vocês compreenderem melhor. Então, material escolar é como matéria, abrange vários elementos. Portanto, uma palavra hiperonímica, é assim que a gente fala. Enquanto que a palavra específica é hiperonímica. Entenderam? Olhem aqui alguns exemplos da nossa tabela. Pessoal, casa, terreno e apartamento. Casa, terreno e apartamento. É mesmo campo semântico. Estão dentro de uma configuração mais geral, que é a palavra imóvel. Quando eu digo imóvel, eu não sei se é uma casa.